A entrega foi feita no pátio do Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre. 25 carros vão ser utilizados para o transporte administrativo de transplantes e distribuição de medicamentos. É um veículo, uma caminhonete para cada coordenadoria. Há 60 dias atrás a gente já deu mais um automóvel, então esse ano nós estamos dando dois veículos para cada coordenadoria trabalhar na vigilância e saúde no assessoramento de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Os veículos foram comprados com recursos do Estado e do Governo Federal. Esses veículos complementam outros veículos que nós já entregamos em agosto para o controle de vigilância e saúde para o Estado do Rio Grande do Sul. O Governo Federal junto com o Governo do Estado adquiriram esses veículos que serão destinados ao Centro Estadual de Vigilância e Saúde e aos núcleos regionais de vigilância e saúde. Outras 29 caminhonetes serão usadas para intensificar as ações de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e de saúde dos segurados do SUS. Então da vigilância e saúde já nos prepara para o verão, nos antecipa em relação ao verão numa boa e o tema da dengue, o trabalho todo da vigilância em relação aos alimentos e fiscalização, e isso faz diferença para o trabalho, o veículo é fundamental para o trabalho nesta área, porque precisa ser deslocar, ir em estradas, muitas vezes a maior parte, as vicinais, que são de terra e damos melhores condições de trabalho com segurança para a ação do trabalho na vigilância.